Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Que todas as bênçãos, a proteção que promete o Salmo 91, esteja sobre você, sobre a sua casa e também sobre a sua família no exato momento que nós começarmos a fazer essa poderosa oração. Nesse momento, eu acabei de completar sete horas de jejum, porque o nosso Senhor Jesus disse que existem batalhas espirituais, existem lutas espirituais que somente serão vencidas com jejum e com oração. Eu quero dizer para você nesse momento que todo e qualquer ataque espiritual que possa estar acontecendo na sua vida sentimental, na sua vida financeira, nos seus caminhos, há de cair por terra. Eu esperei o exato momento de completar as sete horas de jejum para fazer essa oração do Salmo 91. Você e todos que ouvirem esta oração serão muito abençoados, terão muitas bênçãos em suas vidas. Eu gostaria que para essa oração você preparasse um copo d'água. Quando nós começarmos a orar o Salmo 91, todas as bênçãos dessa oração estarão sobre esse copo d'água. E quando você beber, você se sentirá muito bem. Amém? Antes de orar, eu gostaria que nesse momento, aí abaixo nos comentários, você escrevesse o seu primeiro nome e a frase Deus me livrará do laço do passarinheiro. Escreve, por favor, aí. Você que está aqui pela primeira vez, entrando aqui no canal para ouvir essa oração, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E aqui não é sobre religião. Eu não falo sobre religião. Aqui é sobre Deus. Aqui eu falo sobre as coisas da Bíblia. E se você está aqui, é porque Deus está vendo. Ele sabe que você está precisando dessa oração. Eu te oriento que você se inscreva no canal, porque a partir de hoje, eu estou te adotando em minhas orações. Sempre que eu entrar aqui para orar, o próprio YouTube irá enviar oração para o seu celular gratuitamente. Tá bom? Logo aqui abaixo, olha aqui abaixo, a palavra inscrever-se. Então você irá clicar na palavra inscrever-se. Depois você verá o símbolo de um sino. Você clica também. E por último, você verá a opção todas. Você clica. Para todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube enviar a oração no seu celular. Não esqueça de preparar o copo d'água. Tá bom? O Salmo 91 é a oração mais poderosa da Bíblia. Quando uma pessoa está passando por ataques espirituais, essa oração é a oração que irá ajudar essa pessoa a se livrar de todo e qualquer ataque espiritual. Eu vou falar aqui alguns para você entender. Uma pessoa que ultimamente tem tido sonhos estranhos, ela está sonhando com o cabelo caindo, ela está sonhando com cobra, ela está sonhando com o dente caindo. Você sabe que existem sonhos que são frutos da nossa imaginação, mas existem sonhos que são recados dos céus para que nós venhamos a abrir os nossos olhos. Eu sei que muitas pessoas entrarão aqui para ouvir essa oração, pessoas que Deus está tentando avisar de algo. E através desta oração, todo e qualquer levante do inimigo, todo e qualquer ataque do adversário, há de cair por terra. Uma pessoa que está sonhando caindo de algum lugar. Uma pessoa que está sonhando como se fosse uma fera, correndo, perseguindo ela. Nesta oração aqui, eu não vou falar os significados. Cada sonho que eu estou falando aqui tem um significado, mas eu não vou falar nesta oração aqui para não ficar muito longa. Mas em outras orações, eu vou estar falando o significado de sonho por sonho. Essa pessoa está passando por ataques espirituais. E ela precisa fazer uma oração que quebre essas amarras. E essa oração é o Salmo 91. Uma pessoa que outrora estava vivendo um momento muito bom no seu relacionamento. De repente, elas começam a brigar. Quando elas estão longe, elas sentem saudade. E aí elas se aproximam. Mas quando elas se aproximam, elas começam a brigar. E fica sempre nesta situação. Esse casal está passando por ataques espirituais. Existem pessoas que elas olham para si e não entendem por que não são felizes na vida sentimental. Elas não conseguem ligar as coisas espirituais. Porém, existem pessoas que não dão certo na área sentimental porque o antigo relacionamento que ela tinha quando ela terminou, aquela outra pessoa disse Ela não ficou comigo não vai ficar com mais ninguém. Ele não ficou comigo não ficará com mais ninguém. Você sabia que a Bíblia diz que a palavra tem poder? A Bíblia diz que existem pessoas que destroem o próximo com a boca, ou seja, com as palavras. Existem pessoas que irão entrar aqui para ouvir essa oração que está debaixo de palavras de maldição. E através dessa oração todo o mal que tocou, que alcançou essa vida há de cair por terra. Agora, deixa eu te dar uma direção. Na verdade, duas direções. Depois que você ouvir essa oração, eu direciono você é que você ouça mais seis vezes para completar sete vezes, mas não em um dia só. Ouça a partir de hoje pelo menos nos próximos sete dias e sempre preparando o copo d'água. O número sete é um número espiritual muito forte. Existem muitos milagres que a Bíblia fala que o número sete está envolvido. A Bíblia diz que Deus deu uma direção para que o povo desse sete voltas nas muralhas de Jericó. E as muralhas caíram. A Bíblia também diz que o profeta ele direciona a um homem chamado Namã que estava leproso a dar sete mergulhos no rio Jordão. E a Bíblia diz que ele foi curado da lepra. A palavra do Senhor também diz que o profeta Elias subiu no monte e ele ora sete vezes. E na sétima vez Deus respondeu. A Bíblia também diz no livro de Gênesis que Deus consagrou o dia sétimo e o abençoou. O número sete é o número consagrado por Deus. Então, eu direciono você que você ouça essa oração pelos próximos sete dias. Não importa qual horário, mas que você faça esse propósito de oração. A partir de hoje, durante os próximos sete dias, assim como eu fiz e acabei de entregar a Deus sete horas de jejum. Pode ter certeza que Deus há de te abençoar, te livrar e te guardar. Todas as pessoas que ouvirem esta oração e que estiverem passando por ataques espirituais na vida sentimental, no relacionamento ou uma pessoa que não tem relacionamento justamente porque não consegue dar certo com ninguém. Eu quero, nessa oração, eu quero dar uma atenção a essa área, a área sentimental. Vamos orar por todas as áreas, mas eu sinto de fazer isso. Terminando a oração, você que tem um relacionamento ou você que está só e quer que Deus entre com providência. Se você tiver Instagram, se você não tiver, não tem problema, mas se você tiver, mande uma foto do casal ou uma foto sua para o meu Instagram, Instagram Bispo Bruno Leonardo. É só você mandar uma foto lá no direct, só eu olho o meu Instagram, só eu abro e só eu respondo. Eu vou estar orando pela tua vida, eu vou estar orando por todos que têm relacionamento. No momento que eu conseguir abrir a foto, no momento que eu conseguir ver a foto, tanto da pessoa ou do casal, eu vou entender que é fruto dessa oração e eu também vou estar apresentando a Deus. Eu tenho uma pasta, eu tenho uma pasta de arquivos que eu guardo as fotos das pessoas que mandam para mim. Eu chamo de pasta de oração, eu vou estar orando pela tua vida sentimental. Tá bom? Nós iremos orar o Salmo 91. eu também peço a você que quando terminar essa oração, essa poderosa oração que eu sei que você irá sentir a presença de Deus. Depois que acabar essa oração, você envie essa oração para sete pessoas. Não quebre isso, escolha sete pessoas e envie essa oração. Tá bom? O copo d'água está aqui, prepare o seu copo d'água e agora você irá repetir essa oração comigo com muita fé. Tudo aquilo que eu oro aqui sobre o Salmo 91, você irá repetir comigo ou com palavras ou então dentro do teu coração em pensamento. Tá bom? Vamos orar. Ore comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobertiais com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, deixa agora que eu oro por você, deixa essa oração agora tocar na tua vida, pai, debaixo da bênção do salmo 91, entregando meu Deus as minhas orações e o meu período de sete horas de jejum, meu Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse pai, ele nos ensinou que existem batalhas, lutas, guerras espirituais, que só serão vencidas através de oração e de jejum, então nesse momento meu pai, em jejum, meu Deus, e debaixo da bênção do salmo 91, pai, eu quero declarar que todo e qualquer ataque espiritual, meu Deus, que o teu filho, a tua filha tem passado, tem enfrentado, que nesse momento caia por terra, que nesse momento bata em retirada, toda a inveja, meu Deus, toda a inveja que setou, que atingiu a vida sentimental, a vida financeira, a saúde, pai, meu Deus, a família, eu declaro que nesse momento caia por terra, que nesse momento bata em retirada, Senhor, que onde esta oração chegar, chegue a proteção, chegue o livramento, chegue a vitória, e que, meu Deus, esse jejum que eu fiz no período meu pai de sete horas, eu entrego, eu passo agora para a vida da tua filha, para a vida, pai, do teu filho, e declaro a bênção, a proteção e um grande testemunho que há de acontecer nessa vida, a partir de agora, a luz de Deus ilumina todas as áreas da sua vida, Deus te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, pai, consagre agora, meu pai, esse copo d'água, e que, meu Deus, todas as bênçãos e proteção do Salmo 91, estejam agora sobre esse copo d'água, e quando, meu Deus, a tua filha, o teu filho bebê, que seja abençoada, abençoado, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo agora, pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga, graças a Deus, amém, a sua água está consagrada, você que preparou a água está consagrada, abençoada, você pode beber, e faça, repita essa oração, pelos próximos sete dias, você se sentirá muito bem, todos que ouvirem esta oração, eu tenho certeza, que serão abençoados, iluminados, e guardados, livres de todos os males, eu quero pedir a você nesse momento, antes de você sair, que você clique aí abaixo, no símbolo do gostei, para que o YouTube faça com que outras pessoas recebam essa oração, conheçam essa oração, e tenham paz, e também te peço que você compartilhe com sete pessoas, tá bom? que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, fique com Deus.